Mais uma disputa entre Joinville e Asoeva. O melhor fixo da Liga Nacional de Futsal 2017 está entre Daniel e Fernando. Dois jogadores jovens com uma carreira promissora. Daniel, esse ano, estreou na seleção brasileira e faz um apanhado. O ano de 2017 foi importante na minha carreira. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas tive a oportunidade de jogar pela seleção, tive a oportunidade de vencê-lo, os campeonatos que eu tive. Aqui pela Asoeva estou chegando na final de Liga Nacional, que é de suma importância para a Venâncio. Fernando também falou sobre as expectativas para a grande final. Todo mundo está muito confiante de tudo, mas claro, tem que respeitar o time da Asoeva, que é um grande time, mas estamos fazendo de tudo para que a gente possa levar esse título para o Jack Crona, para o Joinville e para a cidade, que eles merecem muito. O grande campeão da Liga este ano será um campeão inédito, que entrará para o seleto grupo, que até agora tem 11 equipes já campeãs. A expectativa é alta. A primeira vez que a Asoeva chega e eu estando, então é um momento de poder aproveitar essa oportunidade, porque não é sempre que uma equipe nova está na final, e se Deus quiser, essa é a campeã da Liga. Realmente não é fácil chegar à final da Liga, mas tem jogador preparado para ganhar e com agradecimento já direcionado. Agora é só torcer. Minha família, que sempre está do meu lado, correndo junto comigo, nas horas boas e ruins, e também para essa torcida maravilhosa aqui de Joinville, que eles merecem.